A frase disse por Bruno Henrique em 2019 que Flamengo está em outro nível reforça o status de que o clube vive atualmente com títulos e financeiramente equilibrado. No entanto, em um passado um pouco distante, isso era bem diferente. O processo reestruturação do clube começou em 2013, com Eduardo Bandeira de Melo à frente Flamengo como presidente. Desde então, redução da dívida, salários em dias e contratação que colocam o preto vermelho no caminho dos títulos. Mas o primeiro dia de a nova fase foi dolorosa e deixou o então presidente da época envergonhado. Em uma entrevista a Jovem Pan, Bandeira não escondeu a sensação de vergonha que ele precisava conversar com os atletas devido quatro meses de salário. Estava lá que ele fez uma promessa aos jogadores o clube viveria outra realidade. Alguns dias depois que assumi, fui lá na CT pela primeira vez, fui encontrar atletas, deixei os estendes diretos, então os jogadores que estavam lá eram meus ídolos. Gritaram seus nomes, Felipe e Leo Moura. Fui me apresentar, mas meus ídolos que estavam lá, deviam três, quatro meses de salário. Uma vergonha, disse Bandeira para concluir. Trabalhei mais de 30 anos em BNBS e nunca adiei meu salário, ou 10 minutos. Toda vez que o salário pago por Flamengo era novidade. Eu disse que deixaria de ser novidade, o Flamengo pagará certo. No primeiro ano do período estávamos atualizados. Pagamos tudo. Foi um estrangulamento, disse ele.